Música Diga-me onde mora Que eu já estou indo embora Que eu me lembrei de mandar algum barato pra você Diga-me onde mora Que eu já estou indo embora Que eu me lembrei de mandar algum barato Pra você Pra onde eu vou não tem ninguém Pra me encher Que eu sou muito louco E é ponto que eu tenho Pra lhe dizer Pra lhe dizer Pra lhe dizer Pra lhe dizer Diga-me onde mora Que eu me lembrei de mandar algum barato pra você Diga-me onde mora 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 Que eu já estou indo embora Diga-me onde mora Diga-me onde mora Que eu já estou indo embora A CIDADE NO BRASIL